A Finha Big Love é bom de verdade Sucesso do meu parceiro Tarsis da Cordeão, meu velho Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido Com som no talo Ouvindo Rafinha Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo Rafinha Quando bate a saudade Vejo as mensagens Vejo as mensagens E as fotos dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Oh 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 oh